Esse é um vídeo institucional do Senai que foi feito para dar orientação para o pessoal do atendimento ao público, a questão do atendimento para órgãos públicos. Então, o que a gente vai falar? Ele vai falar sobre o que caracteriza um serviço. Então, o serviço é todo o trabalho que agrega valor feito por uma pessoa em benefício de outra. O serviço, ele pode ser tanto público quanto privado, mas ele sempre vai ser um serviço de atendimento. Então, como é que a gente deve encarar essa questão do serviço? Primeiro, a questão da revolução tecnológica. A gente sabe que com os computadores, com a internet. Veio também a globalização e, obviamente, tem que ter mudanças no governo. A gente não pode mais ter uma maneira de gerenciar um país, um estado, um município da mesma maneira que a gente gerenciava antes, sem as tecnologias e sem também encarar a questão do que tudo está interrelacionado agora. Então, as mudanças, elas vêm do governo, mas elas também são organizacionais. As empresas, elas devem se transformar e o atendimento, ele vai se transformar junto com todo esse cenário. Então, o mundo, ele está sempre em transformação e nós também temos que estar sempre em transformação. Então, a pessoa que trabalha com atendimento, com serviço de atendimento, ela deve estar sempre enxergando que o cliente, ele tem agora um perfil diferenciado e ele tem mais acesso a coisas que, outrora, ele não tinha. Antes, para você fazer uma reclamação, você tinha que ir até uma empresa ou você teria que procurar a imprensa. Hoje, não. Você, com o celular que tem na mão, você pode fazer uma reclamação, pode até transformar esse vídeo em algo viral. A gente viu aí em vídeos que vocês assistiram que tinha muita coisa que interferia na questão dos empregos das pessoas, pessoas, do comportamento das pessoas, justamente porque as pessoas estavam falhando nessa questão do atendimento. Então, as pessoas hoje estão mais exigentes, elas têm necessidades e desejos diferentes, elas têm muita pressa e estão sempre exigindo os seus direitos. E isso é importante porque nós, como os consumidores, temos que estar atentos a isso e a pessoa que trabalha com atendimento ao cliente, seja ele público ou privado, também tem que estar de olho nessa questão. Então, o que é que a gente tem que pensar nesse aspecto? Que sempre o atendimento, ele vai estar com uma questão relacionada à inovação. Então, as empresas têm que estar mudando o seu perfil organizacional para superar esses desafios, porque agora não dá mais para você fazer o atendimento tradicional. Inclusive, a gente já tem que pensar até no pós-venda, ou seja, depois de feita a venda, como é que o cliente se comporta diante do atendimento, diante do produto e também garantir que ele volte a comprar o nosso produto. Então, o que é que eu quero essa semana de vocês? Que vocês falem um caos, como diz aí o slide. Vocês falarem sobre a última vez que você foi mal atendido, você descrever a situação, o que foi dito a você, como você se sentiu, o que foi feito dentro dessa situação e quais suas expectativas de voltar àquele local de trabalho, àquele local de atendimento, se você de fato vai voltar. Também a gente deve debater que, como é, no caso aqui, eles estão falando do poupa-tempo, que seria o expresso cidadão da gente. Então, o que motiva o comportamento do cidadão usuário dos serviços, tipo o poupa-tempo, tipo o expresso cidadão. Então, caracteriza as suas necessidades. Então, a pessoa vai para um local como esse para garantir atendimento a necessidades, juntas aos órgãos, diversos órgãos públicos, que o poupa-tempo lá no São Paulo tem, no Rio de Janeiro tem, e como o expresso cidadão aqui em Pernambuco tem, que é garantir o atendimento dos órgãos públicos de vários tipos, tipo Detran, Prefeitura, CELP, Compesa, como é o nosso caso. Então, tem uma série de atendimentos que podem ser feitos lá. A questão da solicitação de documentos, RG, CPF. Então, tudo isso influencia e, obviamente, essa necessidade tem que ser atendida. Então, o que é que você vai entender por necessidade e vai entender por desejo? A necessidade é daquilo que é inevitável, é fatal. Não tem como você abrir mão dela. Alimentação, segurança, temperatura, as características do ambiente. Desejo é a vontade de possuir, a sua ambição, o seu anseio, a sua aspiração. Então, seria um carro de luxo, uma viagem de turismo. Então, nos atendimentos de... na área, na questão relacionada ao público, no atendimento dos órgãos públicos, a gente tem que garantir as questões de necessidades, os desejos, eles não serão atendidos aí, porque aí são as questões de garantir o que a Constituição assim determina, né? Questão de habitação, segurança, conforto, alimentação. Então, não é o caso da gente pensar em coisas de... objetos de desejo, e sim de atendimento para necessidade. Então, você vê que o tipo de atendimento, ele é diferenciado, já que o atendimento no órgão público, ele vai atender as necessidades básicas da população. Por exemplo, o que está acontecendo na Caixa Econômica, não é? Que a gente tem agora um contingente imenso de pessoas indo para o banco por causa da questão do auxílio emergencial, e a Caixa Econômica não tem pessoal suficiente para atender essas pessoas, e aí a gente vê a quantidade de filas imensa que existe. Então, isso é um problema muito grave, porque não dá para atender uma quantidade, né? Mais de 80 milhões de pessoas, se você não tem a infraestrutura necessária. Então, tem que ter uma mudança governamental e uma mudança organizacional dos órgãos públicos, para que eles possam atender de maneira adequada. Até em uma aula que eu tive com os alunos, eu estava comentando que a Caixa Econômica tem a necessidade de contratar mais pessoas para atender o público que agora chega, que ela agora está atendendo toda essa leva devido à questão da pandemia que está ocorrendo. Então, tudo deve ser feito com um novo olhar. A gente deve observar as coisas e não pode mais ver as coisas do mesmo jeito como viria outrora. Principalmente com relação à pandemia, que tudo agora mudou. Então, agora não é só a atenção do atendimento às necessidades. A saúde é algo premente. Então, a gente também tem que entender essa questão de forma mais contundente. realizações. Legenda por Sônia Ruberti Tchau.